Como eu queria te encontrar mais uma vez Pra te dizer as coisas que eu não te falei Nem sempre a gente tem palavras pra falar de coração E agora meu silêncio me deixou na solidão Sem ter você eu não consigo entender E faço coisas que eu nem mesmo sei porquê Eu te procuro, eu te invento, eu te transformo em ilusão Mas na verdade nada paga essa paixão Diga que você não me esqueceu Que ficou uma saudade em cada instante que viveu Não consigo arrancar você de mim É desejo, é paixão É você dentro do coração Te amo tanto e cada vez mais vou te amar É impossível, atravessou em teu lugar Você é só É realidade É quem veio pra ficar Eu não posso te perder Hoje eu sei que a minha vida é só você Diga que você não me esqueceu E ficou uma saudade em cada instante que viveu Não consigo arrancar você Não consigo arrancar você de mim É desejo, é paixão É você dentro do coração Te amo tanto e cada vez mais vou te amar É impossível, atravessou em teu lugar Você é só 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 Te amo Tanto e cada vez mais vou te amar É só É impossível, atravessou em teu lugar Você é só É só É só É realidade É quem veio pra ficar Eu não posso te perder